E o bilionário Jeff Bezos decidiu que não vai mais ser o presidente da Amazon e até já escolheu um sucessor que vai ocupar o cargo numa data muito significativa para a empresa. Vejam agora. Jeff Bezos anunciou nesta semana que vai deixar o cargo de presidente executivo da Amazon no próximo dia 5 de julho. E essa data não foi escolhida por acaso. Foi exatamente no mesmo dia, mas em 1994, que a Amazon foi criada. E a partir dessa data, a empresa vai ser comandada por Andy Jesse, responsável atualmente pelo Amazon Web Services, ou AWS. A história entre Jesse e a empresa é de longa data. Ele entrou na companhia em 1997, com apenas 24 anos de idade. Ao lado de projetos ambiciosos, o executivo participou das expansões da empresa, desde a venda de CDs pela internet até o atual cenário de streaming e inteligência artificial. Ou seja, Jesse acompanhou toda a trajetória da Amazon. No meio empresarial, o novo presidente executivo da Amazon é conhecido como um profissional criativo e aberto a novas ideias. Mesmo passando o bastão para Jesse, vale dizer que Bezos vai continuar por perto, como presidente do Conselho de Administração da Amazon. Confira mais detalhes sobre o sucessor de Jeff Bezos em olhardigital.com.br. As cenas que vocês vão ver agora parecem de um filme de terror, mas são reais. Uma praga de ratos transformou a vida dos moradores de muitas cidades no leste da Austrália. É realmente impressionante. Acompanhe. Problema sério chegou aos moradores de cidades do leste da Austrália. Uma invasão de ratos. A presença dos mamíferos se transformou em uma verdadeira praga e eles estão por todos os lados, seja na área urbana, seja na área rural. A situação é tão grave que até mesmo fontes de água potável estão na mira dos roedores, deixando várias pessoas doentes. Isso sem falar nos prejuízos incalculáveis nas plantações. Aliado a isso, o mau cheiro da urina e fezes prejudica ainda mais o convívio. Inclusive, vários animais de estimação e seres humanos já foram mordidos pelos ratos. Diante do fato inusitado, muitas imagens já viralizaram nas redes sociais com a presença deles. Até esse gatinho desistiu de lutar contra os ratos. Mas o problema é grave e medidas de combate já estão sendo discutidas pelas autoridades sanitárias da Austrália. A invasão dos ratos é explicada pela rápida adaptação da espécie mus musculus, que suporta o longo período de seca do país e também pela rápida reprodução. Um casal desses ratos é capaz de ter até 500 filhotes. Outro problema que já foi identificado pelos pesquisadores é que os predadores naturais dos ratos, como as aves de rapina, estão entrando em extinção no país por conta da urbanização e o cultivo de monoculturas em larga escala. A invasão dos ratos é vista pelas autoridades como um risco à cadeia alimentar, pois os raticidas usados na tentativa de eliminá-los já estão afetando várias espécies de lesmas a peixes. Apesar de ser um problema corriqueiro na Austrália, os cientistas estudam novas formas de gerenciamento da situação, mas por enquanto, os ratos estão se sentindo donos do pedaço. Apesar de ser um problema corriqueiro na Austrália, os cientistas estudam novas formas de gerenciamento da situação, mas por enquanto, os raticidas usam novas formas de gerenciamento da situação, mas por enquanto, os raticidas usam novas formas de gerenciamento da situação. Obrigado.